Na pirma do POD10, na pirma do POD10 Rola muita putaria Viens não cai pa trebab tá preуй Viens não cai pa treta Firmado POD10 Firmando POD10 Firmando POD10 Fias e o mal quiser Fias e o mal quiser Fias e o mal quiser Firmado, pode desce, rola muita putaria Firmado, pode desce, rola muita putaria Firmado, pode desce, rola muita putaria